Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, vocês já se fizeram a seguinte pergunta, para onde as criptomoedas aprendidas vão? Bom, as autoridades, pelo menos dos Estados Unidos, podem vender as criptomoedas aprendidas e usar o dinheiro. Só em 2021 a receita do Tio Sam confiscou mais de 3 bilhões em cripto. No Brasil ainda não é possível dizer porque nenhum processo contra supostas pirâmides financeiras chegou realmente ao fim, ou seja, tecnicamente o dinheiro aprendido não pode ser liberado. À medida que o estoque de moedas digitais cresce por meio de apreensões, a quantidade de fundos aprendidos vai aumentar inevitavelmente. Mas para onde vão esses fundos supondo que não sejam devolvidos às vítimas de golpes e fraudes? Existem leilões como a pra bens confiscados? Ou essas moedas estão destinadas a serem armazenadas em algum tipo de carteira especial, que pode acabar sendo um fundo de investimento perfeito para agências de aplicação da lei? Para os novatos na sala, a criptomoeda é dinheiro. E nesse sentido, o destino da criptomoeda aprendida não deve diferir muito de outros dinheiros ou propriedades confiscadas. No confisco civil, a retirada forçada de bens de indivíduos ou empresas supostamente envolvidas nas atividades ilegais é uma prática de aplicação da lei bastante controversa. Nos Estados Unidos, por exemplo, tornou-se prática comum pela primeira vez na década de 1980 como parte da guerra às drogas e tem sido alvo de críticas vocais desde então. Nos Estados Unidos, qualquer bem apreendido torna-se propriedade permanente do governo se um promotor puder provar que os bens estão relacionados com atividades criminosas ou se ninguém exigir a sua devolução. Em alguns casos, os bens são devolvidos ao seu proprietário como parte de um acordo judicial com a acusação. Alguns estimulam, entanto, que apenas 1% dos bens apreendidos seja devolvido. E como as agências de aplicação da lei usam dinheiro que não têm para devolver? Eles gastam com o que querem ou precisam, como equipamentos de ginástica, viaturas, prisões ou equipamentos militares. Alguns estados, como o Minnesota, obrigam legalmente que os fundos apreendidos sejam alocados para as escolas. Mas, geralmente, se há uma brecha na lei para usar esses fundos, como o que eles chamam de ferramenta fundamental que ajuda a aplicação da lei a desmobilizar o crime organizado. E, em resumo, o procedimento tende a ser praticamente o mesmo dos ativos não criptográficos. No entanto, para o chefe de impostos Tony Dungel, da CoinLin, a legislação precisa ser atualizada para lidar especificamente com ativos criptográficos, pois são um desafio único para as agências criminosas, como qualquer coisa que já tenha ocorrido antes. E, bom, pessoal, o problema desse dinheiro ficar preso é justamente a confiabilidade dos órgãos na custódia dele. No caso da Secure Road, vários bitcoins foram desviados por agentes do FBI e o que vai impedir que a polícia federal faça o mesmo aqui no Brasil. Bom, eu não estou dizendo que eles vão fazer isso com certeza, mas eu também não excluo a possibilidade. E como ficam as pessoas lesadas? Como é organizada a venda dos criptoativos a fim de captar o máximo de recursos possíveis para ressarcir os investidores? Bom, eu pelo menos nunca vi nada sendo pensado nesse sentido aqui no Brasil. E fica aí esse questionamento. Muito obrigada por terem assistido e até mais!